Fala aí tiozão jogador das antigas, tudo beleza? Você que vive cagando regra pra todo mundo, que fica enchendo o saco em grupo de videogame por aí, dizendo que ninguém joga bem igual você, esse vídeo aqui pessoal é um grande tributo para esses grandes mentirosos gamers da internet brasileira, porque eu já vi cada coisa que é incrível e vamos dar um pouquinho de risada porque a vida não é só coisa séria, né? Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! E o nosso quadro aqui do canal chamado de Opinião Sincera é justamente para abordar assuntos polêmicos e também polemizar nas polêmicas, né? Então entendido? Vamos começar com uma mentira muito cabeluda, o cara quando fala, ai eu zero fácil qualquer jogo sem treinar, mesmo que fique anos sem jogar. Se você não for um computador, um robô ou alguém programado para jogar desde novo, é uma baita mentira, por quê? Lá nas antigas, nos anos 90 e 80, você dominava aqueles games, estamos agora em 2021, e você ficou mais de 30 anos sem tocar naquele game, você pega de primeira, zera, sabe fazer tudo, lembra de tudo, tá acostumado com aquelas mecânicas lá, lá das trevas dos games? Grande mentiroso que você é, né? Por quê? Por mais que você domine, você tem que pegar o jogo para aquecer, para lembrar comandos e manhas. Aí sim, você pode até jogar só uma vez, 10 minutinhos, só para você aquecer, aí sim você começa a dominar uma coisa que você dominava há mais de 30 anos atrás. Mas, eu vejo muita gente em live, em comentários de canal, de páginas, de grupo, cagando regra aí, querendo se mostrar o bam 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 por causa de joguinho de videogame. Incrível, né? Eu só jogo se for no hard, se não for no difícil, não jogo, é molezinha zerar para mim. Outra grande mentira daquele tiozão carente de internet, né? Parece que o cara quer se validar como melhor, se achando melhor só porque zera um jogo no hard. Grande bosta, meu amigo, videogame é para divertir, a não ser que você seja um atleta eletrônico ou piloto de revista de videogame. Quem é das antigas vai lembrar, né? Que os pilotos eram funcionários contratados nas revistas para pegar o game, debulhar e fazer uma matéria, um detonado naquelas revistas das antigas, né? Mas, era uma profissão, o cara pegava mesmo e ficava, ó, olha, se não é igual você que fala por aí e só joga no dificílimo e fica criticando, quem zera no modo normal, né? Que é a experiência padrão do jogo. Agora, se você treina e consegue zerar um jogo no hard, com uma certa facilidade, parabéns. Mas não seja idiota, cagando regra na internet, né? Nunca usei detonado na vida, nem olhei dica de revista nenhuma. Sou bambambanato. Outro mentiroso parece que nasceu sabendo, né? Se você nasceu lá nos anos 70 e 80 e começou a jogar videogames lá no final dos anos 80 para os anos 90, é uma grande mentira porque não tinha internet, você não tinha programa de nada, você não tinha YouTube. Se você não manjava nada do jogo, você vai tirar de onde? Ou você pega para ficar treinando e descobrindo, apanhando e treinando, ou você pegava uma revista de videogame na época, né? Vinha um detonado como é que você fazia aquele código, como é que você passava daquela fase cabeluda, ou fazia alguma trapaça prevista no código do videogame, como uma vida infinita, um armamento finito, só para você treinar. Gente, videogame é diversão, faz parte de tudo. O que importa é eu jogar, porque cagar regra por aí é chato pra caramba, né? Nunca usei, jamais usarei e não uso Save State. Quem faz isso aí é Nutella, não é gamer das antigas raiz. Outra mentira deslavada de tiozão carente, que parece que quer pegar mulher, né? Olha como é que eu jogo bem, eu não uso Save State. Acredite, tem muita gente idiota assim. Por quê, gente? Olha só, não sou o deus da razão, não. Apenas uma crítica para essas pessoas que ficam desmerecendo outras, só porque o cara usou Save State. Gente, a maioria dos senhores aí trabalha, tem família, tem esposa, tem filhos, tem afazeres em casa. Imagina um jogo com uma campanha longa e tipo Kid Chameleon. Hoje, você com quase 40 anos, você vai pegar esse game pra jogar direto? Você vai deixar seu videogame ligado, pausado, do dia para a noite? Com filho em casa? Com gato em casa? Ou você vai usar aquele Save State maroto e salvar a sua jogatina e retomar quando você puder? Acredite, tem gente que fala que quem faz isso, ai, é Nutella, não é raiz, não sabe jogar. Como se videogame fosse, né? A principal coisa que ele tivesse que fazer no dia. É o meu hobby favorito. Eu amo games em primeiro lugar. Quem me conhece sabe disso, mas... A gente tem conta pra pagar. Tem filho pra criar. Tem um monte de coisa, né gente? Então, menos. Pare de cagar a regra por causa de Save State. E esses jogos aí, tudo com gráfico bonito, não suporta o gráfico pica das galáxias. Ah, é verdade, né? Então, quer dizer, lá em 94, quando lançaram Donkey Kong Country 1, você não achou legal aquele gráfico novo, não. Aquele gráfico da moda, né? Quando você jogou Night Into Dreams no Sega Saturn, com aqueles gráficos legais pra caramba, cor pra caramba, você não achou bonito, não. Quando você jogou Cast of Illusion no seu Mega Drive, você não achou bonito, não. Então, o gráfico moderno você não gosta. Tá vendo que contradição? Que mentira das arábias. Que mentira cabeluda. Esse negócio... Ah, eu não gosto de gráfico novo. Cara, você não pode gostar de jogo moderno. É direito seu. Se você não curte esses games novos aí, com tanta imersão, aquele gráfico que você tem tudo na sua cara, ok, eu entendo. Mas você falar aí que não gosta de gráfico novo, você tá contradizendo até o que você gosta no passado. Entendeu a mensagem? Ai, mas no meu tempo não tinha nenhuma modinha gamer, tipo Call of Duty, Free Fire, GTA, Minecraft. E aquele pessoal que lotava locadora pra jogar International Super Star Soccer de Super Nintendo, Mortal Kombat 2 de Super Nintendo, Street Fighter 2 quando chegou para o Super Nintendo. Quando lançou Mortal Kombat 1 nos arcades, tinha fila pra jogar. A febre daquela época, dos anos 90, eram esses jogos. Hoje em dia a moda é outra. Então vamos respeitar a moda local, né? A moda da atualidade. Eu não gosto também de Free Fire, Minecraft, GTA. Não acho a mínima graça, mas não vou ficar mentindo por aí, dizendo que na minha época não tinha modinha. Sempre tem modinha. Só passa a época, né? Peraí, peraí. Quando eu morrer eu te dou o controle. Aí você joga. Uma grande mentira da infância, uma mentira, né? Que não é cagação de regra, mas é uma mentira de gamers daquela época, das antigas, né? Quando você tava jogando com o colega aquele jogo de um, ou com a sua irmã, ou com o seu pai, seja com quem for, cara, e você não queria passar o controle. Você dizia, quando eu morrer você joga. Mas, uma grande mentira, como eu também já fiz muitas vezes, e a pessoa ficava chupando o dedo, né? Porque nunca jogava, e você queria ficar jogando para sempre. Mas, como eu falei, é uma mentira saudável, que faz até lembranças da nossa infância querida, né? Peraí, peraí. Meu controle, meu mouse, o meu teclado tá zoado. Eu não tô conseguindo fazer esse golpe aqui direito. Justamente uma mentira para não assumir que você não tá dando aquele golpe direito, aquele Rory Hugen no Street Fighter que fica falhando, aí você vai culpar o quê? O controle, o mouse ou o teclado. Ou simplesmente porque você tá pulando e falhando uma plataforma, aí você diz que o controle não tá legal. Uma outra mentira, que eu também já falei várias vezes, e tenho certeza que você também já falou enquanto jogava, hein? E para fechar, uma mentirinha clássica. Nunca usei código ou cheat, tipo arma infinita, vidas infinitas, shurukens infinitos no shinobi do Mega. Uma grande mentira, gente. Por quê? Com certeza um dia você já fez isso, já selecionou fase para ver como eram as últimas fases, mesmo que você treinou o jogo depois e zerou na marra na raça. Mas é isso aí, fechamos as nossas mentiras. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que esse vídeo aqui não visa ofender ninguém, apenas falar verdades em uma forma mais bem-humorada, né? E se você se ofender, só lamento, porque a cara puxa te serviu, né? Agora conta para a gente aí nos comentários o que você acha disso tudo. Conhece algum tiozão chato de internet que se acha o bam-bam-bam por causa de videogame? Conta para a gente aí e quero saber também se você já mentiu alguma vez dessa forma que falei aqui no vídeo. Eu assumo, já falei, e gente, não vamos brigar por causa de videogame, né? Videogame é para diversão. Conta para a gente aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em redes sociais. Deixe aquele seu like ou dislike porque isso ajuda muito o canal também. E se você puder se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo à casa sua. Se inscreva aí e clique no sininho das notificações. Mas tamo junto até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.